É isso aí moçada, obrigado pelo carinho pra vocês que estão assistindo com nós Quero mandar um abração pra toda a galera de Humaitá, do Amazonas, querido Manaus aí Um abração aqui pro maior compositor de música do Beiradão, meu amigo Adail Mesquita aí em Manaus Obrigado pelo carinho, vamos fazer uma música aqui do Adail Mesquita aqui, tá? Um abraço pra Adail, solta meu tecladista Vamos embora papai Eu dei um passo afora dela Ela foi embora e nem olhou pra trás Falteu nem vinte e quatro horas A saudade já bateu, ela voltou atrás E chorou no meu colo de mocinho Me falou que não vive sem mim Me falou o meu colo de mocinho Me falou que não vive sem mim Ela me falou assim Me olha nos olhos de paz Eu dei um passo afora dela e ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem vinte e quatro horas A saudade já bateu a saudade A saudade já bateu, ela voltou atrás Tu é meu playboy do mocinho Tu é meu playboy do mato Por que eu morro do ocorrido ? Fora a Cell Буд Fora a Luana É... 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 É o meu filho de paz É o cara É... E... Eu fui na rapetinha Comprar uma madeira do seu pé Foi, foi Pra minha casinha Lá no Jacaré Foi Mulher, vai pra poupar da cama Eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Mulher, vai pra poupar da cama Eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Pois é, mulher Com mexe a radeira Pra me colocar madeira, 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 madeira Então, mulher Puxado com a radeira Pra me colocar Madeira, 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 madeira Chocolate É o cara, hein? Vamos lá Chegou o chocolate É horrível Depois na rapetinha Comprar uma madeira do seu pé Pois é, pois é, pois é Da minha canoa E lá no Jacaré Pois é, pois é, pois é Mulher, vai pra poupar da cama Eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Mulher, vai pra poupar da cama Eu fico aqui na proa Pra tudo se arrumar Pois é, mulher Não mexe a radeira Pra me colocar madeira, 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 madeira Então, mulher Não mexe essa radeira Pra me colocar madeira, 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 madeira É na madeira, papá Vou empurrar a madeira, hein? O nome dele é Felipe Moral Monde Fizeiro E Luana Najara Madeira, 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 madeira E aí, já tem ela Crê-lhe da cima, meio e dó É Vou empurrar na madeira Vai empurrando a madeira E quando a gringa se apaixona pelo caboclo Direto de Manaus, papai Final de semana Na festa do interior Eu conheci uma gringa louca Doida querendo beber Logo me rolei a minha língua com a tela Ai, que linda linda Não consigo te esquecer Sou filho da mão Na beira da praia E nós fizemos amor Ai, Mop Peiradão Ela me falou Oooo 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 O Schn === I keep making the music to you Oooo 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 O Hertz I keep making the music to you Eita mais Meu amigo Azail Mandra de ventais Em final de semana, festa no interior Eu conheci uma gringão louco, dois a querendo beijar Logo enrolei a minha língua com a tela Ai que fina linda linda, não consigo te esquecer Sou meu filho da praia, na beira da praia E nós fizemos amor, mas logo em meio adeus Ela me falou Oh, 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 oh I'm making great this to you Oh, 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 oh I'm making great this to you Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só essa, só essa Menina, deixa de depressa, deixa o grave bater Estão que essa traição Ele não te merecia Tá queima é doce a dia E vai ao seu coração Que é pelo tom que você quer Toma, 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 mulher Que é pelo tom que você quer Toma, 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 mulher Que é pelo tom que você quer Toma, 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 mulher Que é pelo tom que você quer Toma, toma Tiki-tiki-tiki-tiki-jshi-oh Pais hornando até o chão Tiki-tiki-tiki-tiki-j caus Tiki-tiki-tiki-jshi-oh Pais hornando até o chão Tiki-tiki-j reasoning U myself Amor, Milipe-ar Menina, deixa de deprê, e tanque essa traição Ele não te merecia, tá querendo outra dia, e tanque essa traição E é peradão que você quer, toma, 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 mulher E é peradão que você quer, toma, 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 mulher E é peradão que você quer, toma, 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 mulher E é peradão que você quer, toma, 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 toma É o chão de... Chama a banda, chama a banda, chama a banda. Bora, Filipão. Aô, potência. Olha aí, Caio, é pra você, meu irmão. Tamo junto e misturado. Tá o chocolate aí, só o chocolate tanto. Josi Costa. Rose Rocha. Olha aí, lá em Londrina, os Paraná, muito obrigado. Jô? Jô estourado, estourando tudo, é o cara, hein? Muito obrigado aí pelo carinho, meu irmão. A gente está por aqui, né, Caio? Ponte do piseiro. Vem, Filipão, vem, Luana. Caio está só esperando aqui pra tacar o dedo. Segura, Raimundão. Raimundão, tá legal, hein? Pra tacar o dedo em quem? Tá doido, hein? Vamos lá. Aí dentro. Cadê a Creed agora? Creed, baby doll. Eita. Baby, 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 baby. Pode chorar. Baby, baby, baby. Amém.